O papelão é um material barato e fácil de usar, pois é leve e pode ser cortado com facilidade. Não é um material muito resistente, mas funciona bem para fazer uma casinha de papelão para agradar os cães. E é fácil de fazer, sendo as possibilidades de forma quase infinitas. Selecionamos aqui algumas criações geniais, aproveitando este rico e versátil material, com a ideia simples que o seu cãozinho vai gostar. Estamos felizes com sua visita em nosso canal e se ainda não é inscrito, se inscreve e ative o sininho. Precisamos do seu apoio. Se você tem algumas caixas de papelão sobrando em casa, saiba que é possível aproveitá-las de forma interessante. Aqui, uma fita adesiva colorida com detalhes do telhado e também para fixar as partes. Para finalizar, a peça é só enfeitar já com a fita adesiva e está pronta. Cãezinhos gostam do seu espaço para descansar e criando uma casinha personalizada do tamanho da sua necessidade, ele terá sempre um cantinho. No entanto, alguns cuidados podem ser tomados. Para começar, é importante usar um papelão relativamente grosso. Se não for possível, podem ser coladas duas folhas de papelão para reforçar. E com uma casinha bem resistente, você pode caprichar na pintura, pois vai durar muito tempo. Nem todos podem comprar uma casa para seu cãozinho, que na sua maioria são caras. Mas a solução é fazer a sua própria casinha com papelão e ainda customizá-la. O papelão é uma ideia bastante acessível de se encontrar e de se trabalhar. Com um pouco de criatividade e tempo, podem fazer uma casinha linda, até para os bichanos que moram na rua. A grande vantagem dessas casinhas feitas de papelão é que podem personalizar conforme o seu gosto. E ainda podem fazer do tamanho que mais gostam. Maior, se tiver muito espaço e colocar muitos detalhes, até uma cerca. Ou uma pequena, se tiver menos espaço. O tamanho vai depender muito do tipo de casa que você pretende fazer. Aposto em pormenores, bonitos e delicados. Decore a sua casa aproveitando os restos de papel para dar mais realismo. Faça o telhado, as varandas, as janelas e as portas. Tudo conforme sua imaginação. O papelão é usado para fazer a estrutura da sua casa. Mas a decoração da casa vai fazer toda a diferença. Aposte em cores e detalhes diferentes. Com ideias para deixar a sua casinha sempre aconchegante. É, através do artesanato, é possível criar novos itens ao cotidiano. Ou adornos, para complementar a decoração. Reutilizando itens que iriam para o lixo, como o papelão. E foram transformados em lar, para nossos cãezinhos. E você, já trabalhou com papelão? Conte sua experiência. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. E obrigado por sua visita.